Eu tenho um filho no Minecraft, e agora eu preciso fazer vários desafios para cuidar dele, até mesmo limpar a bunda de cocô. Mas será que ele realmente é o meu filho? Ai, ai, Eduarda, finalmente o dia tendo só a gente aqui. Eu vou até chegar mais perto, tá? Dá licença. Sai de perto, menino. Eu, volto pro teu lugar, eu. Finalmente, finalmente tem o dia só pra gente aqui assistindo televisão. Quem tá tocando a campainha, Eduarda? Ai, meu Deus, eu não sei. Ô, 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 no carteiro, não. Que é isso, Eduarda? Que troço é esse aqui, Eduarda? Marcela, é a tua cara. A minha cara? Não parece comigo mesmo. Quem é você, moço? Meu filho. Meu filho? Eduarda, desde quando eu tenho filho? Marcelo, você arrumou um filho aonde? Não sei, eu tô sabendo também. O que foi, filho? Pode entrar então na casa. Ai, meu Deus. Jesus, então, Eduarda, agora você... Marcelo, ele tá com a bunda toda cagada. Vai limpar antes que caia no chão. Eduarda, ainda não vazou, então deixa aí aonde tá. Nem mexe, nem mexe. Melhor nem mexer nessa bunda. Que doenta, que do céu. Ô, Eduarda, então você vai ser a mãe emprestada do filho agora. Eu? Quê? Eu não vou ser mãe de ninguém, não. Sai de perto, tá maluco? Ei, tá bom, mamãe. Eduarda, fui adotada. Vem cá, Eduarda. Não, não, tô saindo agora. Não vou ser mãe, não. Tá bom, agora que eu tenho um filho, gente, eu tenho que ter as obrigações, né? E a primeira... Eduarda, tá com fome. A primeira obrigação minha é fazer comida. Aqui em casa não tem comida de criança, não. Tu tem que ir lá na tua casa. Vai pra tua casa. Nem casa direita eu tenho, tá bom? Tem sim, tu é vizinho meu. Ó, Eduarda, por que que tu tem pena na geladeira? Tu não tem nenhuma comida aí, não, garota? Eu falei que eu não tinha comida pra criança. O que que você come, menino? Terra? Aqui, ó. Terra aqui do outro lado, ó. Pode vir aqui, ó. Fica à vontade, ó. E para de quebrar minha casa. Ó, pode comer terra. Não vai dar dor de barriga, tá? Pode ficar tranquilo. Eduarda, eu não sei ser pai. Tu tem que me ajudar. E eu não sei ser mãe. Mas você pode tentar. Isso aí. Comeu tudo direitinho. Eu só comei demais. Comeu demais? O que é isso? Eduarda, tá saindo cocô da bunda dele, Eduarda? Vai cagar dentro de casa. Ai, que nojo. Vai cagar. Ele não vai, não. Ele já cagou aí com milho. Não sei de onde veio esse milho. Vai, vai, vai. Vai se limpar. Vai se limpar. Vai pro banheiro. Vai se limpar. Vai se limpar. Limpa essa bunda aí. Vai, debaixo do chuveiro. Eduarda, vem pra cá. Pode vir pra cá. Deixa ele se limpar aí. Deixa ele se limpar. Eduarda, vem pra cá. Deixa ele se limpar aí, vai. Marcelo, o que eu faço com o cocô no meio da minha sala? O bebê sabe se limpar. Sabe tomar banho sozinha? Ah, eu acho que sim, Marcelo. Limpa esse cocô. É pra mim que eu vou tentar consertar o que você tem na janela da minha cozinha. Vou limpar, com certeza. Com certeza ele sabe fazer tudo sozinha. Ó, ainda bem que já tá limpinha aí. Eu percebi que tu vai limpar aí, Eduarda. Ai, que nojo. Eu não vou limpar nada, não. Gente, ele cagou o banheiro inteiro, gente. Vai lá. Ô, menino. Segura essa bunda. Faz esse favor aí pro teu pai. O que que... Ele tá comendo cocô, Eduarda? É pressão minha. É gostoso. Cagou de chocolate? É. Eu vou provar também, então. Calma aí, gente. Se eu provar também. Tem que ser filho do Marcelo mesmo. Ainda bem que não é filho meu. Eduarda, descobrimos uma passagem secreta aqui. É normal isso? Ah, Marcelo. Deixa meu esgoto, viu? E tá aberto. Ai, que nojo. Ô, filho, me ajuda a limpar isso aqui, pelo amor de Deus. E que tua mãe não tá querendo muito ajudar, não. Então me ajuda aí que isso é só eu e você mesmo. Ó, para de pular em cima do sofá. Para, criança. Meu Deus. Ô, Eduarda. Não aguento mais esse moleque. O que a gente pode fazer, Eduarda? Ele não quer dormir. Manda ele pra escola. Vai gastar energia lá com a professora. Vai. Ah, manda ele pra escola, Eduarda. E... Ô, do meu quarto, não. Ô, não. Sai daqui. Ele roubou diamante. Devolve o diamante. Ô, filho, olha só. Devolve o diamante, senão eu te jogo na piscina. Olha só. Primeiro você tem que aprender a andar também, que você não tá nem andando. Vem cá que eu vou ensinar. Vem cá, vem cá. Você precisa usar as... Des, para de bater no meu filho, pelo amor de Deus. Ó, tá vendo essas pernas que tá aqui embaixo? Ó, ó. Vamos treinar ela. Dá uma agachadinha pra treinar a perna. Isso. Vamos ver ele treinando, gente. Peraí, 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 que eu tenho que registrar o momento, né? É mesmo? É coisa de pai e filho, caramba. Sei nem se é meu filho de verdade. Eu também gostei. Ó, Eduarda, tira uma foto aí pra ver se a iluminação tá boa. Ó, pera. Vou tirar aqui a foto. Ó, vai. Pode ir. Tenta, tenta. Ó, conseguiu. Ele tá andando. Ele tá andando. Ele tá pulando. Eduarda, o meu filho, ele é igual o pai. Ele vem, vem, vem. Então, olha só. Agora que você já sabe andar, finalmente você pode ir pra escola, tá bom? Que isso, meu filho, tem que ter que estudar. Ah, pode. Ah, você vai pra escola. Eduarda, me ajuda a levar ele lá pra escola. Vem. Ó, vem cá. Vamos pegar o meu carro aqui. Você tem que ir pra... Ah, o que foi? O que é que ele tá chorando? Deixa eu contar um segredinho aqui, pai. Dá licença. Pois conte. Aí, Eduarda, deve falar algo tão saudável. Vamos ver o que ela vai falar. Se você não ir pra escola, o homem do saco vai aparecer, vai te pegar, vai te levar embora. Tadinho dele, Eduarda. Tadinho dele. Vai, 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 vai. Calma. Fih, Fih, entra no carro aqui. Isso, vai pra escola. Porque o homem do saco não gosta de criança malcriada. Sobe aí, Eduarda. Sobe aí. Vambora. Vambora, gente. Vamos pra escola. É pro outro lado, gente. Eu errei o lado da escola. Agora é assim. Vamos pra escola. Marcelo, você tem certeza que é por aqui? Não, agora eu tenho certeza que é por outro. Confundi só mais uma vez. Uhul. Estamos chegando aqui, ó. Chegamos. Ô, filho, pode sair aí. Ó, vem cá. Agora você tem que aprender a ler que você tá na escola. Vamos lá. Vamos ler o que tá escrito aqui, ó. E com S. É, é, é isso. C com O. É com A. Com A. Isso, ok. L com A. Agora, lê tudo, lê tudo, lê tudo. Xampu. Que xampu, o quê, garocê? Xampu, a bubu. É burro, igual o pai, viu? Eduardo, é o primeiro dia de escola dele. Deixa ele, tá bom? Vai lá, entra na escola que eu vou filmar pra postar no Instagram. Vai lá. Olha, xampu. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau. Olha, mãe. Fiz que é a mãe dele, pelo menos, garota. Eu não, não parei ninguém. Ô, Eduardo, olha só. Vem cá, já que ele foi pra escola, tem algo muito estranho acontecendo. O quê? Eu não sabia que eu tinha um filho. E, Eduardo, tem uma coisa dele muito estranha. O peido dele não cheira igual o meu. Ele não é meu filho, Eduardo. Marcelo, mas o peido dele tinha que cheirar igual o seu? Sim, por isso que é meu filho, né? Porque ele... Não faz sentido, não? Marcelo, ele é a tua cara. Ele tem o mesmo raio, a mesma cara fedida. Ah, é igual. É, eu sou bonita e ele é feita. Eu não tô diferente. Não, não, não. Os dois são feios. É isso, Eduardo. Fala bem. Você não tá desconfiando que ele é alguém disfarçado, não, né, Eduarda? Não. Ah, tá. É, deve ser meu filho mesmo. Eu acho que não. Mas, pelo menos, agora o meu filho tá na escola e nada pode dar errado, né, Eduarda? É, eu acho que nada... Eduarda, o mapa travou aqui pra mim. O que que aconteceu ali atrás? O que que esse menino fez na escola? Aprendeu a hackear. Olha, Eduarda. Eduarda, o que que aconteceu com a escola aqui atrás? Esse menino tem um peido super sonho. Ô, garoto, o que que você fez com a tua escola? Papai, eu pensava que era só um peidinho. Tu pensou que era só um peidinho, garoto? Só isso aqui. Ainda bem que o pai dele é você. Eu não vou ficar com esse prejuízo aí, não, tá? Ô, moço, depois eu pago. Não sei quando, mas um depois próximo, tá? Ô, filho, vem cá, olha só. Eu acho que não dá certo você ficar na escola. Você tá fazendo muita besteira. Você acabou de explodir a escola inteira. Eu não gostava mesmo de ir lá, professora, na feia. Primeiro dia, tadinho. Ó, vem cá, vamos comprar alguma coisa pra você brincar lá em casa, pra você não ficar perturbado, quebrando tudo, tá? Já tem um prato, pai, vem cá, vem. Vamos lá, você já conhece o relógio daqui? Não, é porque eu senti o cheiro, vem cá, vem. Tá, tá. O Eduardo, eu acho que ele já conhecia. Eu quero isso. Vem da rua, do lado. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. E o boneco da Duda e do Marcelo. O que é isso tudo? Eu quero. Eu tô com cara de rico, por acaso, moleque? Não, mas a verdade não faz. É, não mentiu, né, tá? Aí tá certo. Tem que falar, não tem como eu comprar isso tudo, não. Eu vou conseguir comprar só o boneco do Marcelo aqui e da Duda, porque tá em promoção lá no nosso site e quem compra pelo Pix. Então já vou comprar aqui. Ih, Marcelo, você vai usar o Pix? Vou ter que usar o Pix, por quê? Meu celular vai te carregar já e avisar. Já faz o Pix logo. Ó, vamos, vamos, meu filho. Vamos indo pra casa? Que a Duda vai pagar. Aqui é o que é rico. É isso, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, meu filho, meu Deus do céu. Não, isso aqui não. Eu também quero, mas eu quero essa moto aqui, ó. Moto? Que moto? Que moto? Tu é criança. Desde quando você sabe pilotar uma moto? Moto é coisa pra adulto. E você não quer... Esse menino é problemático, viu? Ele tá dentro de moto! Cuidado, garota! A moto pra você é essa aqui, ó. Volta aqui. A moto pra você é essa. Ô, filho, olha só. Vai pro banheiro. Eu e sua mãe, a Eduarda, pelo amor de Deus. Ai, tu vai conversar aqui, porque você tá... Tá sendo muito abusado, tá bom? Tá bom, tá bom. Vai lavar a sua bunda também. Ô, Eduarda, olha só. Tem alguma coisa errada. Hoje o filho não é meu. Meu filho nunca iria ser tão bagunceiro assim. Ele botou fogo na escola. Marcelo, você já explodiu a turma inteira quando você tava no quinto ano. É, é, eu gosto muito de... É, de TNT mesmo. Ah, é isso aí! Consegui! Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo dar a confiança no Marcelo e na Duda. Eu vou conseguindo roubar todos os diamantes dele. Eduarda, não é possível. Quem é que tá fazendo isso? Eu não tenho ideia, Marcelo. Pera aí, Eduarda. Quem é que poderia estar disfarçando de meu filho e ter um peido fedorendo e explosivo? A gente só conhece uma pessoa assim, Eduarda. Meu pai, né, Marcelo? Quem é meu pai? O que é, garota? É o Levito. Oxente. O Levito tá lá em cima. Eu liguei mesmo. É ele que tá se disfarçando de meu filho. E, na verdade, eu não tenho nem filho. Era ele disfarçado. Marcelo, Marcelo. O que foi? Ele tá fazendo o cotovelo. Tá roubando teu diamante, Eduarda. Que o diamante é tudo teu lá. Ele tá roubando os meus diamantes? Tá, Eduarda. A gente precisa fazer uma trollagem com ele. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eduarda, a única pessoa que pode ajudar a gente é o seu Zé. Ele tem as coisas mais malucas para ser vendidas no Minecraft. É verdade, Marcelo. Vamos lá, Eduarda. Oi, seu Zé! Eduarda, ele tá dormindo, tadinho dele, Eduarda. Ah, tá, desculpa. Eu acho que tem que usar psicologia reversa. Oi, tudo bom? Bebeta, bebeta! Que isso? Que eu tomei um duço, Eduarda. Não faz mais isso não, garota. O que eu tô fazendo aqui? Ô, seu Zé, então... Hoje a gente vê em dupla. Em du... Hoje a gente vê em dupla. Ai, meu Deus do céu. Mas... Não é pior um de cada vez, não, pelo amor de Deus. Não, vamos em dupla, meu. Precisamos de uma trollagem mega, hiper devastadora para fazer com o amigo nosso que ele tá trolando a gente. Precisa trollar ele, seu Zé. Que novidade! Vocês vêm aqui para fazer trollagem. Ô, meu Deus do céu. Tá, me fala aí algum item que esse cara gosta. Cara, ele gosta de TNT. Bolo. Ele gosta de bolo e de TNT. Bolo e TNT? É. Eu tenho aqui... Só diamante, certo? Ah, eu quero diamante. O que ele tem aqui? Nossa, seu Zé! Olha a casa dele, Eduarda. A casa dele é boa. Ah, ela demora. Desculpa. 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 Seu Zé, desculpa entrar na sua casa, seu Zé. Desculpa, desculpa, seu Zé. Olha, eu tenho esse diamante aqui. Ele é muito... Pode ver o nome dele. Ele é muito perigoso. Diamante explosivo? Periculoso, é. Eduarda, desde quando um diamante consegue ser explosivo? Ai! Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, Eduarda, já entendi. Eu quase relógio, eu acho melhor... Desculpa, seu Zé, desculpa. Eu não sabia que era tão... Vai arrumar, vai arrumar agora. Vai arrumar agora. Eu vou arrumar sim, seu Zé. Perdão, perdão. Eu só vou testar, gente. Pode nem mais testar nessa casa mesmo. Meu Deus do céu. Tu limba a bunda com a tua barba. Falei mesmo. Vambora, Eduarda, que eu falei o negócio. Meu Deus do céu, Marcelo. Vou aqui, vou aqui. Sabe, Eduarda. Vambora, 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 vambora. Ai, Eduarda, depois de 5 horas andando, finalmente a gente chegou. Marcelo, você tava com um carro. Por que você pegou ele no braço e veio andando? Eduarda, eu queria fazer companhia pra você que tava a pé. Eu, hein? Ah, tá bom, tá bom. Obrigada. Eduarda, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse diamante bem aqui no meio pro bebê, o falso bebê, né? Que é o Levi disfarçado, pegar. Gente, vocês não entenderam, né? Esse diamante, ele tem TNT dentro. Então, se alguém pegar, vai explodir. Agora, a gente só precisa chamar a atenção. O Levi já até viu. Ele já tá vendo. Ele já tá vendo. Trata ele como o meu filho, Eduarda. Vem, 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 vem. Tá, tá, tá bom. Filho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, comprou coisa pra mim. Ô, meu Deus do céu. Ali, ó. Oi? Tem um presentinho pra você bem aqui. Ô, mãe, muito obrigada. Dá um beijo. Que bom, o que é, Gabi? Ó, deixa eu te perguntar. Fica à vontade, tá? Ó, a gente fez um presente pra você que é uma coisa que você adora. Diamante. Eu adoro diamante. Adoro. Eu peguei nada de vocês. Pode ir lá pegar, pode ir lá. Eu percebi que você gosta de diamante. Ó. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Muito obrigado, mãezinha. Eu vou pegar o diamante. Eu vou pegar o diamante. Oxê, mãe. O que é isso? Esse amor tá meio estranho, pai. O que é que quando eu aperto ele... Oi, Levi. Oi, Levi. A gente já entendeu o que é... Levi, você já tá sem até o seu efeito na voz. Levi. Não, eu sou teu filho, Marcelo. Que filho, o quê, Levi? Pra você, Levi. O quê, gente? Levi, tu já tá com a tua voz normal. Eu tô escutando a tua voz. Vira você, por favor. Eu sabia que era você, Levi. E olha só, você pode devolver nos meus diamantes que eu vi que você pegou tudo. Pera aí, Eduardo. Pera aí. Eu posso explicar tudo. Levi. Peidei. Pera aí, garoto. Eu tô ficando maluco. Levi, agora que a Eduarda foi embora, a gente pode dividir esse diamante, né? É isso aí, Marcelo. Deu certo. Vai lá pegar uma sacola pra eu levar esse diamante. Vai lá. É. Vai lá. Ai, Eduarda, que eu sou, se gostou. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like. E aí, dê, deixa o like.